Amanhã, antes que saia qualquer boato, já queria esclarecer que ontem a gente teve... Nós tivemos ontem à noite, no final da tarde, uma conversa com o nosso secretário de esportes E por razões pessoais, por motivos pessoais, nos fez a solicitação da renúncia dele ao cargo de secretário, pedindo desligamento E o Carlão, grande companheiro, grande amigo, tenho certeza de que por questões pessoais dele aí, para uma nova jornada E nós aceitamos o pedido, vamos analisar aí com o tempo o nome que nós vamos indicar para a Secretaria de Esportes Com tranquilidade, fez um ótimo trabalho, mas nós já temos aí essa posição E nós vamos com o tempo agora analisar essa substituição com o nome que melhor venha Interinamente, o secretário que deverá responder é o secretário Delinho, que é o coordenador, subsecretário E nós vamos discutir aí, ao longo dos dias, como é que nós vamos conduzir com a Secretaria de Esporte Desejo muito sucesso aí ao Carlão, muito trabalho, que ele possa realmente fazer aí essa nova empreitada dele Já em alguns outros momentos, o Carlão tinha demonstrado um ótimo trabalho E nós esperamos que ele faça esse grande trabalho também lá na Câmara Municipal O atual vereador, pelo menos até então, o vereador Fábio de Paulo, que está no lugar do Carlão na Câmara Ele tem a possibilidade de assumir a pasta? Tem a possibilidade, não estamos... vou analisar agora O mais importante é que essa colocação, inclusive tive a reunião com o Fabinho Ele disse que já tinha essas disponibilidades Porém, tem alguns ajustes na Secretaria que nós queremos fazer até mesmo antes da entrada do novo secretário Então, vou analisar também, ele já se colocou à disposição para ajudar também um cara de grupo E terá toda a oportunidade Mas nós vamos analisar isso em função dessas necessidades de ajuste que nós vamos fazer na Secretaria Prefeito, os programas da Secretaria de Esportes, os projetos da Secretaria serão mantidos ou vão ser... Serão, serão, se é uma boa pergunta, serão mantidos todos os programas em andamento E nós vamos implementar todos os demais programas que vão acontecer Temos ainda já previsto a Corrida para o Dia do Trabalhador Está organizando aí Tenho certeza de que nós vamos tocá-la com bastante êxito aí E todos os demais A Corrida da Fogueira, o programa Esporte ao Alto Foi uma idealização aí do Carlão com o Delinho Vão continuar nesse trabalho Eu acho que se realmente se confirmar essa entrada do Fabinho, né? Do Fabinho Gasolina Nós vamos analisar aí as conversas que nós já tivemos Acho que todo o programa em si são companheiros de partido Então, acho que a sequência de trabalho será dada em continuidade O Carlão já não está respondendo mais pela pasta, então? Vai ser publicado hoje, né? A partir de amanhã já não estará mais respondendo Outro assunto Outro assunto Bom, nós aproveitando a oportunidade que nós discutimos essa questão Com relação a, vamos dizer assim, com relação a Santa Casa E na semana passada nós tivemos aí uma oportunidade ímpar de estar tratando Sobre uma questão que tem nos chamado a atenção Nós temos visto alguma mídia fazer esse questionamento Sobre o serviço de neurologia atendido pelo pronto-socorro do município Eu quero aqui de primeira mão anunciar que não suspendemos este serviço Os serviços foram, agora estão sendo executados por aquele novo contrato Que nós anunciamos aqui pela Santa Casa Os serviços, então, de atendimento médico neurológico Na área da neurologia para o pronto-socorro e para os demais atendimentos Está dentro daquele contrato que foi feito com a Santa Casa Essa opção de fazer via contrato com a Santa Casa Foi uma opção do secretário Bebé Que entendeu por melhor fazer dessa forma Por ampliar o serviço, por ampliar o contrato com a Santa Casa Acredito que as pessoas possam achar que não está havendo esta prestação Em função de alguns dos médicos que prestavam esse serviço E que agora não fazem o diretamente Mas é porque o serviço agora, como foi feito e como está sendo feito Está sendo prestado dentro do pronto-socorro via Santa Casa Ou seja, o atendimento neurológico continua sendo feito Continuamos tendo esta especialidade Atendendo normalmente aos nossos pacientes do pronto-socorro Que ali se dirigem A diferença é que o prestador de serviço Ao invés de ser uma empresa particular do próprio médico Foi fechado com a Santa Casa E quem a Santa Casa vai contratar para prestar esse serviço Ela tem vários médicos no quadro dela Vários neurologistas E é importante salientar isso porque Tem as pessoas que estão aí fomentando essa discussão E eu faço questão de deixar claro Esse entendimento de que passando e ampliando o serviço para Santa Casa O objetivo é melhorar a prestação de serviço Tenho certeza de que o secretário Bebé deve ter tido ali os motivos dele Para fazer essa mudança e ampliar esse rol de serviço com a Santa Casa De qualquer maneira, qualquer dúvida Que qualquer um dos nossos pacientes tiver Pode procurar diretamente a secretaria Ou fazer esse questionamento via a corrigidoria do município Mas é importante salientar Nós, enquanto prefeito O nosso objetivo é sempre de ampliar O número de atendimentos médicos que nós temos no município E para fazer isso Nós adotamos esse critério de ampliar o rol de atuação da Santa Casa Nós temos isso como foco Melhoramos o contrato E temos certeza de que a saúde como um todo melhora Faço questão, inclusive Que as pessoas que tiverem qualquer dúvida Nesse atendimento neurológico Podem diretamente procurar ali Como eu disse A Secretaria de Saúde Ou a própria corrigidoria Porque esse novo modelo apontado Eu espero que realmente dê muito mais sucesso do que o anterior O senhor anunciou na página oficial No Facebook, nessa segunda-feira Melhorias ali na Serra do Cruzeiro? Nós fizemos um anúncio muito importante Uma parceria com uma entidade que faz o acompanhamento da execução das penas Do cumprimento das penas Através da vara de execuções penais Em que esse grupo vai fazer ali uma restauração da serra E uma limpeza E a restauração do nosso monumento que é o Cristo Lá na Serra do Cruzeiro A administração também vai entrar ajudando Principalmente no que tange a subida A melhoria na subida Na condição do acesso ao Cristo Mas a reforma como um todo vai ser ampliada e feita pela vara Através dessa execução Dessa entidade que fez o convênio com a administração municipal Só tem informações sobre como vai funcionar isso aí Que vai utilizar os sentenciados então nesse caso Sim, é um projeto novo Um projeto importante Em que nós vamos dando oportunidade Dessas pessoas se reinserirem E foi visto como muito bons olhos Uma primeira maneira de colocar essas pessoas Para fazer esse grande trabalho Por patrocínio Essa melhoria do acesso lá na Serra do Cruzeiro Já começou sendo feita ontem Até com o cascalhamento naquela subida É, esse aí é pela administração Nós estamos fazendo Nós temos esse papel de fazer Mas nós deixamos a parte de limpeza, pintura Para a vara de execuções penais Através desta entidade Que vai providenciar toda essa estrutura Para fazer o acerto Perfeito, o senhor já falou com a imprensa inclusive Até o que estava presente Mas a respeito da recuperação do centro agropecuário Lá no parque de exposições No parque do Mato dos Pagões Quando vai começar? Quando é a previsão para a termina? Bom, nós vamos iniciar isso Nós estamos fazendo o primeiro projeto Para fazer o dimensionamento A colocação É uma pergunta importante, Luiz Do ponto de vista Nós temos lá uma obra e uma área Que não é ainda do poder público Então nós vamos terminar o projeto O presidente do sindicato vai apresentar o projeto A diretoria do sindicato Para que o imóvel onde vai ser construído Passe a ser do município Com a condição de que Com a condição de eu usar com um fim específico Não tendo mais esse fim no futuro Esse imóvel voltaria para o sindicato Então essa é uma condição de cláusula resolutiva Para a doação para o município fazer a obra O imóvel estando em nome do município Nós já vamos iniciar as obras Mas aqui vai ser utilizado a parte que já está construída? Nós vamos sim dobrar A parte que já está construída Que é o antigo centro de convenções ali Do sindicato Que não terminou Começou em uma gestão passada O nosso objetivo é ampliar E pelas informações do engenheiro Nós vamos dobrar o número de tamanho Ou até aumentar isso Para que caiba todos esses organismos Nós vamos ter lá o IEF Emater IMA CODEMA Além disso Secretarias de Agricultura Secretarias de Meio Ambiente E a CAR Então vocês imaginem o tamanho desse centro agropecuário E tudo que o produtor rural quiser No mesmo Aí ainda Se Deus nos ajudar ainda A agência da receita estadual Que atende aí A IEF local Então você imagina Todos esses atendimentos Num mesmo lugar Isso vai ser um centro de convergência Para o interesse do produtor A nível de patrocínio O senhor citou Que inclusive a CARPA Lá Automaticamente E esse espaço Onde funciona a CARPA Já foi até discutido Em outras ocasiões Já seria Já inserido aqui No complexo administrativo A CARPA sim Nós vamos colocar lá Estamos fazendo Já dentro Dessa Dessa nova obra Um espaço específico Com auditório Para a gente ter também É o grande sonho Nosso Ter todos os nossos Produtores rurais Seja de café Leite Milho Suíno Enfim Todos os produtores rurais Num centro único E aí passa aqui Essa paixão Que funciona a CARPA Foi para o município O que você já Já tem em mente De ser construída Prefeito Na verdade A CARPA A nova A sede ali Que já é do município Já está escriturada Não temos hoje Decisão nenhuma Não tem Formatação nenhuma É um grande imóvel Foi comprado Como eu disse Sempre Foi pelas condições Para que o município Colocar Mas é importante Ressaltar Que nós temos Várias autarquias Que estão em imóveis Alugados Não resta dúvida De que pode ser Juntado ali Várias delas Muito obrigado A todos